E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Laê, o marido da Lu, aqui do canal Consultoria Luciene. E olha só, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete caixas chegaram, né? Agora sete caixas aqui. E a Lu ainda não chegou porque ela está no evento de paz da Natura. E já deixei aqui de frente a porta de entrada, que quando ela abriu a porta ela já vai ficar louca para estar abrindo e estar gravando para vocês. Mas com certeza a gente vai estar postando talvez quinta às meio-dia, né? Porque dá tempo de editar e tudo mais, beleza? Então, se prepare. Se você está no ciclo 8, 9 e 10 aí, com certeza, fiquem atentos às dicas que a Lu passa. Porque ela, como ela está adiantada, né? No caso, de outras regiões, né? Aí fica legal tu assistir o vídeo porque você vai conseguir pegar alguns macetes aí para você arrebentar e também fazer investimento para que quando chegar o ciclo você já está bombando de venda. Beleza? Então, com certeza, esse vídeo aí do Consultoria Luciene vai ser top, hein? Sete caixas que ela vai abrir nesse vídeo. Será que aquela mesinha que fica aqui vai caber tudo, ó? Tudo isso é produto, galera. Chegou o Eudora agora, entendeu? Tem uns produtos aqui que a galera falta retirar, entendeu? Caixa que o produto já foi, kits ali. E olha só que legal aqui, ó, que eu comprei para a Lu também, ó. Acho que faz tempo, ó. Ó, Consultoria Luciene. Deixa eu ver se eu consigo focar. 5 mil seguidores. Já tem um tempinho. Isso aqui o YouTube não dá, tá? Foi eu que comprei para ela, entendeu? Graças ao apoio de vocês, tá, galera? Que vocês estão assistindo aí os vídeos. Então, esperem aí que até quinta... Com certeza quinta. Quarta eu não vou conseguir editar. Quinta aí está chegando esse vídeo bombástico aí que o bicho vai pegar de tanta dica e de tanta novidade para vocês. Tá bom? Então, avisando também que tem um vídeo novo que saiu hoje às 12 horas, tá? Fique atento lá para quem está nos ciclos 9 e 8 aí. Tem muita dica. Abraço, pessoal. Eu já estou agoniado para saber. Eu queria gravar para ver como que vai ser a cara dela quando ela abrir a porta aqui e já dar de cara com essa quantidade de caixa. Valeu. Deus abençoe vocês. Deus abençoe todas as vendas de todos os consultores. Abraço.